Olá galera, tudo bom? O tutorial de hoje tá muito bacana. É um daqueles produtos bacanas que pode mudar a sua renda financeira na sua cidade. Assim como esse que eu lancei aqui, a faixinha de cabelo que eu lancei no canal e virou uma explosão de venda no Brasil, esse também que eu te trago hoje pode mudar aí a sua vida. Tenho certeza que você vai gostar de usar essa nova tendência que a gente vai criar. Olha só que bacana, tem a máscara, né? E ela agora pode ser usada na hora que a gente quiser e quando não precisar ela vai ficar assim ó, penduradinha aqui no nosso pescoço. Gente, isso é uma ideia genial, vai servir para muita gente porque isso é muito funcional. Tenho certeza que vai conquistar o coração do seu cliente, da sua família, tá certo? Agora vem comigo, vamos aprender a costurar essa belezinha. Bem, gente, a primeira coisa que vocês vão fazer é o download desse molde aqui, tá certo? Vai tá aí gratuito para vocês fazendo esse download. Essa máscara é conhecida como bico de pato e ela é muito fácil de fazer. Eu tô trazendo para você mais uma opção para você usar, vender e presentear aí na sua cidade. Eu transferi isso aqui para essa folha de acetato porque fica mais fácil para mim na hora de cortar em quantidade do que em folha de papel, porque o acetato ele é mais resistente que o papel. Então, é uma boa dica para vocês. Então, vocês vão precisar de duas partes, né? Da principal, do tecido principal e duas do tecido de forro. Eu estou usando o tricoline. Você vai colocar frente com frente e vai costurar aqui. Retrocesso no início e no final. Prontinho, unido. Agora a gente vai tirar esse excesso do tecido. Agora que essa parte aqui tá pronta, a gente vai abrir ela e vai colocar frente com frente e vamos unir. Primeiro aqui no meio. E vamos costurar tudo ao redor. Aqui embaixo vocês vão deixar três dedinhos para a gente desvirar a peça. Agora nós vamos fechar essa abertura e aproveitar passar uma costurinha ao redor da peça. Eu gosto de fazer uma costura bem na pontinha, para ficar bem delicada. Agora eu tô aqui com um pedaço de viés e a medida vai estar aí no vídeo agora pra vocês. Se vocês quiserem também dá pra fazer com o mesmo tecido, daí você corta, né? O tecido na altura de cinco e o comprimento conforme aparece aí no vídeo agora e vai dar o mesmo efeito. E o que a gente vai fazer é o seguinte. Aqui tá a máscara de frente, eu vou virar ela de costa. E a gente vai começar a colocar o viés por aqui. Eu vou aplicar ele de tal forma que ele fique sobrando pro outro lado. E vou fazer uma dobrinha aqui, pra dar acabamento. Misturo só essa pontinha. E repito aqui do outro lado, só que me certificando que o viés não vai embolar. Então, eu vou puxando ele, ó, até chegar ao outro lado. Sobrando a pontinha. E dobrando ela bem aqui. Aqui tá o fundo e aqui tá a frente com a dobrinha do viés. E agora, a gente vai virar de frente e eu vou trazer o viés pra frente pra dar o acabamento. Eu vou puxar ele aqui com a ponta dos dedos e vou colocar a sobrinha do tecido pra dentro. E agora, eu já vou colocar o elástico. A medida do elástico aparece aí na tela também agora. Eu coloco o elástico aqui e já vou prender ele junto com o viés. E agora, eu vou costurar esse viés até chegar do outro lado. Fechando ele e fazendo o formato do cordãozinho. Antes de chegar na máscara, eu paro e vou ajeitar o viés aqui, como eu fiz o outro lado. Colocar toda a pontinha pra dentro, escondido dentro do próprio viés, pra ficar um acabamento na ponta bacana. Se você quiser cortar o excesso, também tá valendo. Já preparo aqui o elástico, já pra aplicar o elástico junto com a costura. Coloco o elástico bem na ponta, viu gente? Pra o elástico não soltar com o uso. Quando eu digo na ponta, é nessa ponta daqui. Empurro o elástico. Tá aqui um projeto muito bacana que eu trouxe pra vocês aqui, que me acompanham no canal. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Pessoal, conto com vocês pra compartilhar esse vídeo. Um grande beijo! Tchau, tchau! Tchau!